Olá, boa tarde pra você. Governo agora está de volta. O presidente Jair Bolsonaro falou agora há pouco nas redes sociais sobre a política de apoio às famílias de baixa renda. Ele desmentiu afirmações de que o governo iria congelar aposentadorias, cortar auxílios para idosos e pessoas com deficiência e reafirmou o compromisso do governo com os mais pobres. Eu já disse há poucas semanas que jamais vou tirar dinheiro dos pobres para dar para os paupérrimos. O pai do governo jamais vamos congelar salário de aposentados, bem como jamais vamos fazer com que o auxílio para idosos e pobres com deficiência seja reduzido para qualquer coisa que seja. Vamos continuar com o Bolsa Família e ponto final. Em 20 meses o governo federal atingiu a marca dos 900 serviços digitalizados, uma economia de 2 bilhões de reais para os cofres públicos. Um exemplo disso é a carteira de trabalho digital que desde o início do ano passado já teve mais de 200 milhões de acessos que foram feitos pelo aplicativo e pelo portal gov.br.trabalho. O Ministério da Infraestrutura assinou hoje um acordo para receber antecipadamente o valor das renovações dos contratos de concessão da Malha Paulista e da Ferrovia Norte e Sul. Com isso, os cofres da União vão receber mais de 5 bilhões de reais em recursos. O valor pago antecipadamente corresponde a 85% do que a empresa de logística contratada deve ao governo pelas duas ferrovias. São 2 bilhões e 800 milhões de reais pagos pela Malha Paulista, que teve a concessão renovada até 2058. Ela liga regiões produtoras de grãos do Centro-Oeste ao Porto de Santos, em São Paulo. Já no caso da Ferrovia Norte e Sul, que teve contrato de 30 anos assinado em 2019, o adiantamento é de 2 bilhões e 300 milhões de reais. A obra é uma espécie de espinha dorsal do sistema ferroviário do Brasil. Houve uma época que existia débito de outorga. Essa época foi sanada completamente na renovação da Malha Paulista, quando assinamos a renovação do contrato. E estamos agora entrando em uma nova fase, que é a fase de antecipar as outorgas. Confiança no projeto, confiança no país, confiança no governo e confiança na gestão que o Ministério da Infraestrutura faz nessa área. Para o governo, o recebimento vem em boa hora por causa do momento de fragilidade das finanças públicas. Houve um esforço fiscal muito grande e esse recurso vem em uma boa hora. Mostra primeiro o acerto do nosso programa ferroviário. Nós retomamos os investimentos ferroviários em grande estilo, levando ferrovia onde é necessário, levando ferrovia onde está a produção, aumentando a oferta ferroviária. Então, muita gente duvidava. Puxa, esses projetos estão bem modelados? O leilão bem sucedido da ferrovia Norte-Sul mostra que sim. E a atitude da empresa em antecipar o pagamento de outorgas, em fazer um pagamento de grande parcela da outorga à vista, mostra confiança no projeto. E começam hoje as inscrições para o processo seletivo de bolsas remanescentes do programa Universidade para Todos, o ProUni, para o segundo semestre deste ano. As vagas remanescentes são aquelas que não foram ocupadas no decorrer do processo seletivo regular. Ao todo, serão ofertadas cerca de 90 mil bolsas. As inscrições vão até 30 de setembro. Para mais informações, é só acessar prouniportal.mec.gov.br. O Ministério da Economia publicou hoje uma portaria listando os setores que têm sido mais impactados pela pandemia de Covid-19. O objetivo é orientar as agências financeiras oficiais para destinarem recursos aos setores mais necessitados no momento. As atividades artísticas, criativas e de espetáculos foram, segundo essa lista, o setor mais afetado nesse período de isolamento social. Na sequência, vem os transportes. O impacto de passageiros foi sentido nos setores aéreo, ferroviário, metroviário, interestadual, intermunicipal e urbano. Serviços de alojamento e alimentação seguem na relação. Ao todo, foram listados 34 setores. O governo agora fica por aqui. Continue com a gente, seguindo as nossas redes sociais. Eu volto na próxima edição. Até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!